Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Estou aqui com a coordenadora da área de cultura do município, Neila Santos. Neila, nós estamos entrando agora num período que vem setembro, uma série de atividades. Semana da Pátria, Semana Farroupilha. Mas antes disso, a Casa de Cultura Rui Quadros Machado tem algumas atividades. Como, por exemplo, o segmento das palestras escaladas servem de exemplo. Queria que tu nos falasse um pouco das atividades agora, até o mês de setembro, da Casa de Cultura. No próximo dia 28, agora de agosto, nós teremos o segmento da escalada que nos serve de exemplo, que é esse ciclo de palestra que é desenvolvido pelo gabinete do vice-prefeito, Sérgio Marocco, aqui na Casa de Cultura. E nós teremos a presença do palestrante, no caso que será o seu Arnaldo Eckert, que vem falar sobre todo o trabalho desenvolvido por ele durante todos esses anos na área de agricultura, principalmente na área roseira, que é o caso dele, aqui no nosso município. Então, no dia 28, que será a última terça-feira do mês, nós teremos aqui o seu Arnaldo, e eu já aproveito para convidar as pessoas que gostariam de participar, gostariam de acompanhar todo esse trabalho que ele fez, porque ele estará trazendo esse conhecimento, e falando também sobre as dificuldades, enfim, tudo que nós estamos hoje enfrentando dentro desta economia. Neila, nos fale um pouco mais sobre esse projeto, já várias pessoas passaram aqui, ex-prefeitos, comerciantes, professores, enfim, pessoas que têm uma ligação com a sua história, está ligada com a história de TAPS. Queria que você nos falasse mais sobre esse projeto. Este projeto do seu Sérgio nasceu da vontade de ele escrever um novo livro sobre TAPS. E, com isso, ele diz que ele não quer escrever o livro sozinho. Ele quer juntar histórias, montar histórias juntamente com outras pessoas que viveram aqui, que vivem aqui, que cresceram aqui, que trabalham aqui, que cresceram profissionalmente aqui. Então, já estamos, eu acho que no segundo ano que estamos já com este ciclo, de uma escalada que nos serve de exemplo, tivemos aqui, primeiramente, o Clauni, o Clauni Garcia, que foi magnífico, contando toda a sua trajetória e é do conhecimento da comunidade, o trabalho do Clauni dentro da cidade. Nós tivemos aqui o Sr. Neire Vieira, que também é uma outra escalada fantástica, que também nos serve de exemplo. Tivemos aqui também a presença de outras pessoas que vieram falar de cada um dentro do seu segmento. E também tivemos pessoas que vieram falar não só disso, mas também, não só deste segmento, mas também de outras coisas importantes, como psicologia. Nós tivemos um psicólogo aqui falando sobre isso, mas voltando ainda a escalada que nos serve de exemplo, nós convidamos o Paulo Schwab, que é meu conterrâneo e que é um dos fundadores do Cicred, e que na época dele, presidente do Cicred, ele fundou o Cicred aqui. Então, veio falar sobre cooperativismo, que é um tema muito, muito importante e atual. até para que dentro de TAPs as pessoas se interem um pouco mais a respeito da importância do cooperativismo e falar sobre a nossa cooperativa aqui também. Então, o pessoal do sindicato, da cooperativa, o pessoal envolvido com a área rural e de outras cooperativas também participaram. Na realidade, João, a primeira pessoa que falou aqui conosco, dentro deste segmento, foi o professor João Máximo de Camacuã, que é um das pessoas que está ajudando o seu Sérgio a escrever este livro juntamente contigo, que eu sei que vai ajudá-lo também. E esse livro está movimentando bastante, porque aqui dentro da Casa de Cultura faz com que haja esse movimento. Nós trabalhamos bastante em função disso aí. E eu acho que hoje nós estamos necessitando desta atualização da história de TAPs. E a história de TAPs é muito rica. Então, hoje nós, como nós temos dois livros hoje que falam sobre TAPs. Trajetória do Vilarzinho Martins. Do Vilarzinho Martins e depois do Dr. Sibius. Exato. Então, agora a ideia do seu Sérgio de resgatar essa história juntamente com todas essas pessoas que fazem a história de TAPs, eu acho de extrema importância. E aí